E vamos agora falar de futebol aqui no Bande Cidade. O Guarani recebe o Atlético Sorocaba amanhã às 4 horas da tarde. Uma vitória diante de um adversário direto contra o rebaixamento tira o bugre da lanterna do Paulistão. Depois de empatar fora de casa com o Oeste na última quinta-feira, o Guarani caiu para a última posição do Paulista. São apenas 10 pontos somados em 15 partidas. O adversário deste domingo, o Atlético Sorocaba, está apenas uma posição acima do bugre. Para sair da zona de rebaixamento já neste domingo, os alviverdes precisam vencer e torcer para que o Ituano seja derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O técnico branco vai poder contar com o retorno do volante Ademir Sopa, liberado após cumprir suspensão. O lateral direito boiadeiro ainda é dúvida. De acordo com matemáticos, o bugre precisa de três vitórias nas últimas quatro partidas para escapar da degola. O Ituano empata em 0 a 0 em Itu com o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida está no primeiro tempo. E agora há pouco, a Ponte Preta empatou fora de casa com o 15 de Piracicaba, 2 a 2. Destaque para o atacante William, artilheiro do campeonato, que marcou os dois gols. A Macaca continua na vice-liderança da competição com 34 pontos. Já o Bragantino venceu o Paulista em casa por 2 a 1. O Massa Bruto ocupa neste momento o oitavo lugar na tabela. E esta é a terceira derrota seguida do time de Jundiaí, que está na décima terceira colocação. Um campineiro de 34 anos integra o elenco do filme Colegas, que está em cartaz em todo o país. Depois de sair do anonimato, ele já pensa em seguir carreira artística. Espontâneo e engraçado. A gente se diverte, porque tem vezes a gente está aqui no salão, ainda começa a tocar uma música, ainda começa a dançar, a parte dos clientes, daí todo mundo começa a dar risada. Esse jeito de ser o levou a fazer parte do elenco do filme Colegas, que mostra as aventuras de três amigos com síndrome de Down, que está em cartaz em todo o país. O campineiro trabalha há 13 anos nessa rede de lanchonetes em Barão Geraldo. Mesmo sendo figurante, alguns clientes o reconhecem. Ele faz questão de parar o trabalho, dar explicações, autógrafos e receber o calor dos cumprimentos das fãs. Eu amo o autógrafo, eu adoro isso. No filme, a cena que mais gostou de fazer é essa. Aliás, se diverte fazendo de novo. Eu adoro aquela cena, adoro. Essa não é a primeira experiência de Vitor como celebridade. Em 2006, ele foi o garoto propaganda da campanha da fraternidade, em que o tema era pessoas com deficiência. Com 34 anos de muita alegria, o ator personifica a mensagem principal do filme Colegas. A deficiência não o impede de ter uma vida normal. Ele tem as limitações dele, mas ele mostra que qualquer coisa é possível. Ele tem um trabalho dele, ele ganha a vida dele. Mas se depender dele, com tanto talento, daqui pra frente é seguir carreira. Eu pretendo fazer novela, filme. E a torcida é grande. Ele é muito ativo, muito bem disposto, então acho que ele consegue fazer o que ele quiser. Eu estou bombando, de felicidade. E estas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da Bande. Uma boa noite e um ótimo domingo de Páscoa. Jornal da Bande.